Talento em Foco, do Brasil para o mundo Eu não consigo dormir, meu coração ação é Banda As Turbinadas do Borroco A representante está aqui E sabe onde é que vão fazer o Réveillon das Turbinadas? Elas vão turbinar lá no Norte Lá no Norte e vão... Isso, com certeza, vamos deixar em Tocantins A cidade de Tocantinópolis Tocantinópolis Isso, desculpa aí A gente vai ter um grande Réveillon lá E também dia 1º, dia 31, dia 1º A gente toca lá na região de Tocantins E faz dia de Tocantins, é a primeira vez É a primeira vez que vocês vão pra lá É, vamos lá Gente, imaginou? Tocantins É ali já na Adipino É como eu no Pará, pertinho também Ali de Marabá Manda aquele abraço pra galera de Tocantins Tá entrando agora na mídia, já tá sabendo que o Réveillon Tá sabendo o local lá, onde é que vai ser? Vai ser na Praça Pública da cidade Vai ser um grande Réveillon Pra mais de 30 mil pessoas Vai ser uma festa muito grande com as Turbinadas Do porró Vai ser bom demais Não perca, hein? É na passagem de ano É lá na praça Beleza, hein Tocantins Turbinadinha É lá na praça 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 E esse é o que eu tenho feito E todo mundo 99% anjos perfeitos Mas por meio por cento é vagabundo Mas aquele por cento é vagabundo E safadinha, elas gostam E corrompores de todo mundo 99% anjos perfeitos Mas aquele por cento é vagabundo E nesse por cento é vagabundo E safadinha, elas gostam Como se tentou O tom do mal é Isso é verdade Isso é verdade Isso é verdade Não combina nada Carlinhos Fabia Ali, como vai? Vamos, vai segura O tom do mal é Todo mundo 99% do anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Só para e elas gastam Do namorado todo mundo 99% do anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Só para e elas gastam Só um gocetor Da língua em foco Do Brasil para o mundo Mas aquele 1% é vagabundo Só para e elas gastam Como mora em todo mundo E aí E aí E aí E aí E aí